Eu sou Marcia Arcanjo e você está no canal Mabes Artes. Hoje eu vim trazer para você uma arte natalina com lacres de latinha. Então vamos lá para o passo a passo. Gente, para esse projeto nós vamos estar usando esses materiais. Não se preocupe com a lista, vou deixar tudo na descrição do vídeo. Vou usar então 11 unidades de lacres de latinha, linha polipropileno. Use a cor que você tiver aí, inclusive aqueles restinhos de linha, gente. Estou usando aqui na cor dourada e cor cinza. Alicate de corte, isqueiro. Essa capinha já tem no canal. Caso você ainda não tenha visto o vídeo, eu vou deixar no cards, na descrição e também na tela final. Um lacinho, agulha de crochê 1.75 e agulha de tapeceiro. E também a cola quente. Gente, antes de eu começar a trabalhar o crochê, eu vou pegar um lacre de latinha. Pode ser qualquer lado que você queira, tá? Eu vou cortar aqui com alicate de corte, porque eu preciso somente da metade do lacre. Vou tirar aqui as pontas. E olha só, gente, vai ficar desse jeito aqui então, tá? Então, eu preciso de 10 lacres de latinha inteiro e um pela metade. Então, vamos começar aqui, gente, trabalhando com a linha dourada. Giro a linha aqui na agulha. Vou trabalhar assim, ó. Parte fina seguido de parte fina. No encontro dos lacres, fazemos somente um ponto. E vou fazendo essa sequência até chegar a 10 lacres. Gente, chegando aqui no último lacre, você vem aqui, ajeita e faz aqui o último ponto, tá? Da mesma forma. Olha só. Puxa aqui, vamos cortar. Passar o fio aqui por dentro. Deixa um fio para costura, tá? Olha só como que ficou. Gente, vamos trabalhar agora a parte aqui de fora, tá? Prendo a linha aqui na agulha. Vou prender aqui no trabalho. E vamos fazer meio ponto alto em cada encontro de lacres, tá? Cinco vezes. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha só. Se você quiser, você pode fazer ponto baixo também, tá? Mas eu preferi fazer o meio ponto alto, porque fica mais assim, ó. Fica mais bonitinho, né? Então, vamos lá. Continuando, fazer cinco meio ponto alto em cada encontro. Três, dois, três, quatro, tre cuerpos. Três, dois, três, quatro, trepto. Você vai ter que pressionar aqui, segura, e faça os cinco pontos, tá? Cinco meio ponto. Feito os cinco meio ponto, venho aqui, fecho com ponto baixíssimo. Puxo a linha, passo o trabalho por dentro. Olha só. Corto o fio aqui, vou fazer o arremate. Arremate, gente, é esconder a ponta da linha, tá? Corta e queima. Vamos trabalhar essa parte aqui do meio. Se você quiser, você pode deixar assim, ó. Esse espaço aqui vazado no meio, tá? Mas eu quero fechar o meu. Então, vamos pegar a agulha de tapeceiro. Olha só, gente. Você vai passando a agulha aqui. Ao redor, assim, ó. E vai puxando, tá? Automaticamente, já vai fechando. Automaticamente, já vai fechando. Gente, então, veja só. Já fechei tudo aqui, como que ficou. Olha só, na parte de trás também. Agora, vamos trabalhar a metade do lacre com a cor cinza, tá? E vamos fazer aqui na metade do lacre, 15 pontos baixos. Eu vou começar nessa parte aqui de cima, porque eu vou começar aqui e vou terminar aqui. E vamos fazer aqui. Feito 15 pontos, fecho aqui com ponto baixíssimo. E olha só, gente, como que ficou. Agora, pra me fazer a alcinha aqui, eu vou fazer 25 correntinhas. 25 correntinhas. Venho aqui, faço o trabalho por dentro e vou deixar um fio para costura. Agora, eu vou costurar, gente, aqui, ó. Costurei aqui do lado. Agora, eu venho caminhando com a agulha até chegar aqui embaixo, tá? Gente, presta atenção agora. Agora, eu vou pegar aqui, ó, parte direita com parte direita. Vou colocar certinho aqui, olha só. Agora, é só você costurar de um lado para o outro. E aí, ó, parte direita com a agulha. E aí, ó. E aí, ó. Olha só, gente. Costurado já. É só a gente fazer o arremate aqui, tá? E aí, ó, parte direita com a agulha. Olha só, gente. Olha só, gente. Terminado tudo, é só você vir e colocar um pinguinho de cola quente aqui. Olha só como que fica, então, a nossa bola de Natal com lacre de latinha. Gente, então, veja só. Fiz também essas outras cores para vocês verem que qualquer cor fica bonito. Ou seja, use a cor que você tiver aí, a linha que você tiver. Use a sua criatividade. Gente, então, essa é a nossa arte de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que aproveitem essa ideia. Se gostou, deixa seu like, deixa seu comentário. Ativa o sininho na opção todas. Compartilhe o vídeo. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.